Segunda-feira, dia de começar a semana trabalhando e ganhando dinheiro. Não para esse dono de posto. Estoque de combustível zerado, posto fechado. O juízo é grande, né? Porque tem que dispensar os funcionários. E no final das contas, no final do mês, a coisa vai ficar no vermelho. Não tem saída. Neste outro posto de Goiânia, só duas bombas estão com combustível. Mesmo assim, só tem gasolina aditivada. Sendo vendida a 4,69 o litro. E está acabando. Mil litros só. Pouco? Serra tudo. Pouco. Vocês costumam trabalhar com quanto? Com 5 mil no mínimo nos tanques, cada tanque. Desse tanto aí, praticamente já acabou. Daqui até 11 horas não tem mais nada não. E segundo o Sindiposto, cerca de 70% dos postos estão assim. Só gasolina? Só gasolina tomou, aditivada, diesel. Mas está perto de acabar. O Valdivino tem dois carros e trouxe os dois para encher o tanque. O clima é de insegurança. A negociação dos caminhoneiros com o governo deixa a gente muito inseguro. Na questão da insegurança, como tem esposa que trabalha, filho que estuda, é uma prevenção. Porque ainda que eles façam um acordo, até que essa gasolina saia, que chega e atenda a população, com certeza alguém vai ficar sem gasolina por algum tempo. Eu não vou correr o risco. São oito dias de paralisação e bloqueio de estradas em todo o Brasil. E com o fechamento da base de senador Canedo desde o feriado, a situação piorou ainda mais 80% dos postos no interior do estado já enfrentam a falta de pelo menos um combustível. A falta de abastecimento de combustível atingiu também o transporte público da região metropolitana. Com cerca de 15% a menos de ônibus nas ruas, a intenção é de economizar diesel para que a prestação de serviço não acabe de vez. Essa medida está sendo tomada desde sábado. E se não houver negociação entre os caminhoneiros e o governo federal, a tendência é que essa situação piore cada vez mais. Nos terminais, as plataformas ficaram lotadas e o tempo de espera pelo ônibus aumentou cerca de 20 minutos. Fiquei mais de 30 minutos no ponto, aguardando. De onde? Qual o ponto? De onde a senhora estava vindo? Na Praça da Bíblia para o Novo Mundo. Vou chegar no serviço atrasada já. Quem vinha de longe, para o centro, sentiu ainda mais. Eu vim lá do terminal do Goina Viva, do setor Goina Viva, eu pego ele e desço no terminal do Dergue e pego o Eixão. Só que o Eixão está normal, está tranquilo, está muito bom. Agora o ônibus lá do Goina Viva para cá da minha canseira. Como lá no terminal agora está com muita fila, acabou demorando uma meia hora a mais do normal.